November, Saturday, 제 28 matte объясni ni The old age A Tekken The old age A Titima The old age That see The old age Se acessem de mim aqui, se acessem de mim aqui, se acessem de aqui, aqui. Quem sa mai pôvê tipo, se acessem de uma situação. Isto, isto, ca a sua povete, e isto a putea, que vrem, como vai, que vrem, não cio da outra, sei, que sim, ca e eu, de nós, de nós, de nós, que vrem, só sim, e eu, ca e nós, sem tempos da lei, ca e tu silem, se elege, e tem corajú, ca e eu me vou regular, não tio da, e a porta, não vou pra faca das, é a porta, se appu, se acerte, ca e se convain, off, E aí, eu acho que é o ideal, eu acho que não responde, se não pode fazer isso, e diz, que é, é o ideal, da, ea, ea, me dá de a, ea, 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 e